E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo. E é o seguinte, como eu comentei nos últimos vídeos do canal, eu ia falar bastante sobre as mudanças que estão pra vir na nova temporada, sobre esse lance de recuo, remoção de mira. Também quero falar mais especificamente sobre o novo operador, o Grimm. E eu fiz vídeo do resumo da temporada, de todos os recuos, tá? Também tem vídeos só dos balanceamentos. Dá uma olhadinha aí no canal caso você não tenha visto ainda, certinho? Mas é o seguinte, esse novo Recoil é a pior mudança da história do Rainbow Six? A Ubisoft tá cagando com o próprio jogo mesmo? Bom, antes da gente partir pro caô de vez, eu quero deixar bem claro que tudo que eu vou dizer aqui é apenas a minha opinião, tá? Eu recomendo que vocês olhem também a opinião de outros produtores de conteúdo e principalmente vocês que são do PC a testarem o novo Recoil no TTS, tá bom? Fazendo isso eu acho que dá pra chegar em uma conclusão mais fechadinha, tudo certinho. E claro, como sempre, fiquem à vontade pra expressar a opinião de vocês abaixo nos comentários, tá? Independentemente se for discordar de mim, enfim, vocês sabem que não tem caô com essa porra não. Bom, logo de cara eu quero dizer que por mais que eu tenha detestado essa mudança com todas as minhas forças, eu preciso ser sincero com vocês e falar que, cara, a grande maioria você vai conseguir controlar sem muita dificuldade assim, dependendo também, claro, da configuração que você utilizar. Mas, assim, não tem nem comparação com o recuo do servidor live, eu acho que isso aqui é muito óbvio pra todo mundo. Mas talvez o que mais me incomoda nessa história toda é que toda essa atualização de Recoil não é tão fechada no que eles prometeram, sabe? Tem muita incongruência. Você vai notar que algumas primárias estão com um recuo bem mais difícil que outras, sem muito motivo. Não tá como se fosse, tipo, aumentamos 20% de recuo de todas as primárias. Não. Algumas estão bem mais chatas que outras, sabe como é? O caso da Spear da Finca deixa isso muito estampado. E, assim, é necessário deixar isso aqui bem claro pra todo mundo, porque é uma primária mediana tecnicamente. Nada mais que isso. A galera gosta muito dela porque ela é gostosinha de usar e tudo mais. Show, assim, cada um tem suas preferências. Eu também acho muito legal de usar ela. E no final do dia é aquela coisa, como a gente sempre fala aqui no canal. O que importa mesmo é o conforto do player, o conforto do jogador. Se uma primária é mais forte que outra, mano, tanto faz. Se tu se sente confortável com ela, só vai. Mas a verdade é que ela é bem simplisona comparado a outras que estão bem mais fáceis de controlar, como é o caso da Augie A2 do Amai da IQ. E eu não preciso nem dizer que a Augie é superior a Spear, né? Se eu não me engano, você tem a mesma taxa de dano, mas a cadência é levemente superior. Portanto, não faz nenhum sentido. A mesma coisa serve pra L85 do Sledge, que é bem superior a essas duas, só que tá muito mais fácil de controlar que a própria Spear. Então isso é bem contraditório, né? E essa é uma das minhas piras com esse lance todo, guys. Você não tá nerfando a primária por ela mesma. Você só tá fazendo isso porque tá nas mãos da operadora mais picada e vencedora do jogo atualmente. E eu não preciso nem dizer que essa lógica é totalmente vencida. Não faz sentido nerfar uma primária simples como a Spear, se o problema da finca era ter frags, gonosix, LMG e um gadget super útil dentro de um único combo. Parece óbvio pra gente, mas pra eles eu acho que não, né? Inclusive vocês vão notar esse mesmo padrão com diversas primárias do jogo, viu? Muitas delas bem medianas sendo prejudicadas, enquanto outras bem melhores estão bem mais de boa pra controlar. Ó, dando uma olhadinha no vídeo que eu fiz comparando todas as primárias do game, tu pode notar isso com clareza. Ainda sobre esse lance de haver incongruências, contradições talvez? Bem, essa regra de que todo recuo horizontal foi completamente diminuído ou que foi levemente diminuído, elas não possuem tantas variações laterais, bom, esse assunto não é tão levado ao pé da letra. Sim, muitas teve esse tipo de coisa, tipo, muitas estão com um recuo lateral bem menor, estão pipocando menos pra um lado e pro outro, só que esse assunto não serve pra todas as SMGs e rifles. Por exemplo, vocês podem notar que a Spear mesmo tá com uma lateralização e aleatoriedade maior, o mesmo serve pra PDW-9 do Jackal, que também tá com uma aleatoriedade chatinha nos primeiros disparos, a 556 do Thermite, a Type 89 da Ibana também tá indo um pouco pros lados, então dá pra notar que não é uma regra total fechadinha como a Obi disse. Outra parada é sobre iniciantes. Todo mundo que joga e que já tentou jogar o Seed sabe bem, o game possui uma curva de aprendizado muito grande, e essa mudança de recoil só deixa mais difícil pra quem tá começando. O que que faz sentido do ter um skill ceiling, faz sentido querer deixar o game mais tático também na questão de gunplay, mas isso quando feito de uma forma mais inteligente e linear. E não acho que o formato desse novo recoil, com tantas incongruências assim, vai acabar ajudando tanto o game. Esse lance que eu expliquei de umas primárias mais difíceis que outras, corrobora totalmente com essa parada. Outra coisa que faz com que essa mudança seja negativa, ao meu ver, é a questão do Seed ser um game totalmente posicional, principalmente na relação defensores versus atacantes, e vice-versa. Você tá todo momento tentando explorar pixels fechadinhos, tentando explorar o erro dos adversários, através de inúmeras posições diferentes, e a partir da próxima temporada, isso vai ficar bem mais complicado, principalmente pros atacantes. Algo, inclusive, que eu uso de argumento quando defendo que shotguns no ataque são um desperdício de loadout, porque os defensores normalmente vão estar te esperando em pixels e em posições bem mais avantajadas. Além disso, a gente tem essa questão aí de liberarem mais attachments pra gente usar, o que, assim, vamos ser sinceros, né? A probabilidade mesmo é a rapaziada usar o vertical, mas o corta-chamas em quase tudo, já que o kick vertical tá bem maior. Então, assim, qual o sentido de usar o compensador se o meu recuo vai no teto? Tipo, são muito poucas primárias que realmente vai fazer sentido pra você. O que eu ganho com cabo angular, além de milissegundos de EDS? Tipo, não é um trade justo e inteligente, ao meu ver. Sabe como é? Talvez os angulares sejam mais interessantes nas DMRs do que nas full autos do jogo. Do contrário, meu irmão. É cabo vertical em todas as possíveis. Outra coisa que complica pra alguns operadores específicos é a questão de terem uma LMG como primária, e essa será a opção mais viável. Ou um rifle que foi drasticamente afetado. Por exemplo, vamos pegar um operador não tão útil assim no game, como é o caso da Maru. Todo mundo sabe que a Maru não é um operador do meta, e como ela tem a G8 e a outra opção é machótica, ela acaba tendo um pouco mais de dificuldade como um todo. Ok que ela tem essa MG11, mas, pô, nem se compara, né? A IQ, que tem a G8 também, tem outras duas opções de rifles. Não tem nem como colocar uma do lado da outra aqui, sacou? Infelizmente, a gente vê coisas similares com outros operadores também, né? Agora, talvez, o ponto mais importante de todo esse tema que eu tô levantando é esse aqui. É muito simples tu chegar, testar o recoil numa parede, que nem eu fiz, tentar controlar o recuo numa situação em que você tá ali, numa boa, quietinho, mas o que vai importar mesmo é a hora do vamos ver. Durante as partidas mais tryhards, mais selvagens que tu vai encontrar no game, na hora do nervosismo mesmo, sabe? É aí que o teu controle de recuo vai realmente se mostrar, ou o teu não controle de recuo, no caso. Porque uma coisa, guys, é a gente testar ali numa boa, quietinho, numa nice, mas vocês que passam raiva e nervosismo nas rankeds sabem muito bem como a parada é tensa, né? Por isso eu acho esse um dos pontos mais importantes a se levar em conta. Agora, pegando isso tudo e tacando em uma panela, bem, eu deixei bem claro que eu não acho uma mudança positiva pro game, acredito sim que possui pontos mais negativos que positivos, no entanto, eu não acho que vai ser o fim do game, sabe? Isso vai depender do número de pessoas que ficarem em pé da vidas e pararem de jogar o seed. Mas é certo que, pelo menos na minha opinião, é uma das piores mudanças até hoje. Segurar o recoil exagerado no seed é algo bem estressante em certas ocasiões, principalmente que nunca houve problemas graves o suficiente pra uma mudança assim. Tu até tinha uma ou outra primária performando acima das demais, mas, assim, não faz tanto sentido. Se eu tivesse que chutar, eu diria que muita gente deve largar o jogo, se repetiu o mesmo que a gente viu em outras temporadas, né? Quando tinha nerf em uma ou outra primária, a galera ficava pé da vida e parava de jogar o seed, o que dirá em várias ao mesmo tempo, né? Eu acho que eles deveriam lidar com o lance das LMGs de outra forma, tipo, remove do loadout delas, sei lá, remove do game, tanto faz. É até uma oportunidade pra você trazer novas armas pro jogo. Tipo, não dá pra ficar dependendo de LMG, mano. Assim como o lance de miras que eu vou falar em outro vídeo, e mesmo você se adequando ao novo padrão, que, repito, em algumas primárias não tá tão difícil, na minha opinião não é interessante pro game, não só pelos motivos que eu listei, mas também pelo momento atual. Mas como eu disse, essa é a minha opinião, certo? Você achou essa mudança positiva? Achou interessante? Achou legal? Achou que era o certo a ser feito? Comenta aí os motivos que te faz chegar a essa conclusão, tranquilão? Então, fiquem à vontade pra opinarem da forma que vocês quiserem, belezinha? E bem, rapaziada, é basicamente isso por hoje, tá? Esse aqui é um vídeo basicamente de opinião que eu prometi pra vocês. E se você gostou desse vídeo, não esqueça do like, é muito importante pra gente. Acho ele relevante o suficiente, compartilho com seus amigos. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, isso é muito importante pro canal se manter de pé. E no mais, guys, muito obrigado pela audiência de vocês, desejo tudo de bom pros senhores. Quanto mais frango a parmegiana possível, adiós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho